Gravar. Mas aí eu vou começar a gravação a partir das atividades, tá? Pronto. Tá aqui novamente, tá? Aí vocês podem estar corrigindo aí o de vocês, né? Enquanto eu finalizo a leitura aqui dessa página, tá? Vou aumentar um pouquinho porque ficou muito pequeno e aí vocês vão ficar com dificuldade de enxergar. Então eu aumentei a tela um pouquinho, tá? Enquanto eu faço a leitura, vocês corrigem a apostila de vocês. Ordene as palavras abaixo em ordem crescente do nível de organização no corpo humano. Eu tenho célula, eu tenho organismo, eu tenho órgãos, sistema e tecido. Bom, qual seria a ordem? Célula primeiro, aqui, depois tecido, depois órgãos, depois sistema e por último o organismo. Então vocês podem pôr nessa sequência aí, né? Que é, na verdade, é o capítulo, né, gente? Esse esquema, essa sequência aí é o que nós aprendemos até agora, né? Que em cada página tá ali célula, depois vem tecido, depois vem os órgãos, né? Que nós vamos falar agora que é o coração, é um dos nossos órgãos. Aí vem o sistema, né? E por último, vem o organismo, que tá logo abaixo do sistema, tá o organismo, né? Que nós vamos falar também. Então tá aí a sequência. Continuando a atividade dois. Identifique as partes da célula indicadas na imagem abaixo. Como lá na outra página anterior. Oi, Vitória. Você poderia, aqui no organismo, você poderia tirar aqui o do mais que você mostra pra gente? É que eu não tô conseguindo ver. Claro. Aí, obrigada. Ah, tá. É, continuando. Então eu tenho o núcleo, que nós também falamos, que é a parte interna da célula, né? Que é a principal, né? Que fica lá no centro da célula. Aí eu tenho uma imbana plasmática, que seria tipo uma capinha que fica ali, né? Uma pelezinha fina, né? Que fica em volta, né? Dessa célula, segurando essa célula. E tem o citoplasma, que é dentro. Esse citoplasma é uma coisa líquida, é uma coisa assim meio gelatinosa, que fica ali dentro da célula. Tipo um líquido, viu, gente? Citoplasma, ele é tipo um líquido. Não chega a ser um líquido, mas ele é meio mole, assim, entendeu? Que fica ali dentro da célula. Toda dentro da célula. Em todos os lugares aqui, ó, é esse citoplasma também, tá? Ele não é esse aqui não. Diferente de algumas partes, né? Tipo a membrana, tipo o núcleo que tem lá no centro, ou algumas outras partezinhas que vocês estão vendo aqui, ó. Cada, esse aqui é uma função. O citoplasma, ele é um líquido que fica dentro da célula. Que estrutura, continuando ali, que estrutura celular envolve a célula vegetal e está ausente em célula animal? Ou seja, lembra que eu disse pra vocês que tem algumas características das duas células vegetal e animal que tem numa, tem na outra. Mas tem uma aqui, tem algumas que não tem. Só tem na célula vegetal ou só na célula animal. E aqui tem uma. É a parede celular. A parede celular só tem na célula vegetal. Não tem na célula animal. Ela não é encontrada, ela é ausente, né? Então, tá ali, ó. A parede celular. E a terceira, ligue cada tipo de celular ao seu respectivo tecido. Vou subir um pouquinho mais a tela aqui pra vocês verem. E já fazer a correção aí. Essa parte de cima aqui da 1, todos já fizeram? Posso subir? Pra mostrar a 3? Eu tenho medo de deixar ela menor aqui a imagem e vocês não enxergarem. Ok, Vitória? Posso subir a tela? Beleza. Ok, ok. Todo mundo já me deu joinha. João, beleza? Posso subir a tela? A de baixo é só pra ligar, viu, gente? Hein, Arthur? Hein, João? Dá um joinha pra mim se já tá ok. Se eu posso subir essa parte aqui, ó. Posso subir? Me dá um joinha. Você pode subir, mas não na 2, porque acho que eu tô na 2. Ah, não, não, sim. Só até aqui. Vou só minimizar um pouquinho aqui pra vocês verem aqui, ó. Tá? Pra você ligar. Então, essa primeira imagem aqui é o tecido muscular. A segunda imagem é o tecido nervoso. Porque eu falei pra vocês que isso aqui parece um bichinho, né? E aí, depois, eu tenho o tecido adiposo. Ok? E aí, depois, é mais leitura e de atividade é só isso, pessoal. Nossa! O povo, pode aumentar um pouco a tela? Não tô conseguindo ver a 2 ali. Tá. Ok? Pronto, prof. Eu já terminei. Agora eu tô na próxima página. Você sabe o nome de alguns órgãos do corpo humano em caso afirmativo se ter o nome de um deles. O coração é um dos inúmeros órgãos do corpo humano. Ele é formado principalmente por tecido tecido conjuntivo veja ao lado os órgãos de sepinhão papéis específicos no corpo no corpo humano. O coração, por exemplo, bombeia... Bombeia, é isso mesmo. O coração bombeia. Bombeia o sangue para que ele seja distribuído para todos todo o corpo. No corpo humano há diversos órgãos como os rins que filtram o sangue, os pulmões que realizam as trocas pegajosas durante a respiração e os intestinos onde os nutrientes são absorvidos. Tecido muscular representação do coração humano. A B é o maior órgão do corpo humano em adultos. Ele pode cumprir uma área de até dois metros quadrados e tem cerca de nove quilogramas. Para você ter ideia do tamanho da pele, imagine um retângulo mostrando abaixo um metro e dois metros. Você acha que a pele de uma criança com oito anos de idade tem comprimento e massa iguais à pele de um adulto? Eu acredito que não, viu, Vitória? Pelo que eu estou lendo aqui acompanhando você, eu acredito que não, porque essa medida que ele passa aqui de um metro por dois metros é de um adulto. Então, é uma pessoa grande, né? Eu acredito que é uma pessoa menor, não vai ter a mesma quantidade de massa, mas que com certeza, depois na fase adulta, chega. Ok, João? Aí, na tela? Peraí. Tá. Enquanto isso, então, eu vou ler a página 201. Sistemas. Para iniciar o estudo dos sistemas do corpo humano, vamos analisar como ocorre uma importante atividade do nosso corpo, a circulação do sangue. As células musculares compõem o tecido muscular, que é um dos tecidos que formam o coração. Aí, depois eu tenho. Para que o sangue seja distribuído por todo o corpo, o coração, trabalha em conjunto com vasos sanguíneos. Tanto o coração quanto os vasos sanguíneos fazem parte do sistema cardiovasculares. O que são isso? Pronto. Obrigada, João. São aquelas veinhas, né, que nós temos. É por ali que o sangue circula. O sistema do corpo humano são formados por diferentes órgãos, que trabalham em conjunto com a realidade, realizar papéis específicos no organismo. O sistema cardiovascular, por exemplo, transporta e distribui nutrientes e gases por todas as células do corpo. Veja a seguir outros sistemas que formam o corpo humano. Aí tem o sistema respiratório, sistema nervoso, sistema esquelético e sistema muscular. Todos os sistemas compõem o organismo humano. O trabalho conjunto desse sistema permite o funcionamento adequado do corpo humano. Olha como que nós somos uma máquina. Que interessante, né? Nós não trabalhamos, o nosso organismo não trabalha sozinho. Todo nosso corpo, um depende do outro. Sem um, alguma coisa vai falhar, né? E não vai funcionar. Você vai sentir dores, né? Em alguns casos, você precisa ir ao médico. Porque tem alguma coisa que não está funcionando. Agora sim, nós podemos ir para a página 268, pessoal. Página 268, né? Nós vamos falar sobre geografia e os elementos da natureza. Por que a gente não vai na 202? Que é de atividades. 202? É de marcar. Aham. É de marcar, acho. Não, é de marcar com a régua. É para você pintar ali, não é? É do corpo. 202 é para você pintar. É dos exercícios. Não, olha. Os órgãos do corpo humano podem ser reconhecidos pelo seu formato. Pinte as peças com... Descubra o formato próximo. Dê alguns órgãos. Em seguida, ligue cada imagem ao sistema ao qual pertence. Então... Por que a gente só não liga? Aí no intervalo, quem quiser pode pintar. Depois não. Você pinta e liga. Aí você manda para mim, tá? Porque a gente precisa ir para a página 270, Vitória. Pessoal, página 270, tá? A gente tem 270. Ok? Leitura também. Hoje nós estamos cheios de leitura, hein, gente? Oi, Valentina. Eu vou tirar o compartilhamento aqui, tá? E aí eu vou abrir para a dona Valentina. Pode falar, Valentina. Abriu aí? Professora. Eu posso ler a do gênero de 70 e a do gênero de 71? Pode. Os elementos da natureza. Os elementos da natureza estão presentes em diversas paisagens. Isso é muito importante para a vida dos seres vivos. Vejam os exemplos da paisagem acelida. O sol é a fonte de luz e calor. Ele aquece o ar para a energia e é fundamental para o desenvolvimento das plantas. A água é um dos elementos naturais mais preciosos da Terra. Ela está presente em diferentes lugares dos nossos planetas. Podemos encontrar água saudável. Podemos encontrar água saudável nos anos e mar. Como é bom poder respirar o ar puro e beber água limpa? O ar é um elemento essencial para a vida. Quando se movimenta, ele dá origem ao vento. Uma das maneiras de percebê-lo e também podemos senti-lo nas mudanças de temperatura. Ou seja, quando ele está quente ou frio. O solo é onde ficamos e as plantas se desenvolvem. Inclusive, as que utilizamos como alimento. Nele, as pessoas constroem casas, fábricas e etc. A vegetação protege ao solo ao fornecer a sombra e melhorar a qualidade do ar. Algumas plantas servem como alimento para as pessoas e os animais. A vegetação pode surgir espontaneamente na vegetação ou ser cultivada pelas pessoas. Ok. Obrigadinho, Valentina. Agora já é atividade, gente. Olha que pouquinha atividade. Leitura. Agora já é atividade. Eu já vou compartilhar com vocês aqui. É uma cruzadinha. Eu vou fazer a leitura para vocês. Já vou mostrar lá a cruzadinha para vocês. Irem completando. Ou... Vai dar para vocês verem? Dá. Para vocês conferirem aí, tá? Vocês podem ir na sequência da minha leitura ali. Letra A, letra B, para vocês não se perderem e ficar tudo certinho, tá? Letra A. Aliás, um. Preencha a cruzadinha com as palavras que correspondem às frases abaixo. O principal elemento que compõe o oceano, mares, rios, lagos e etc. É a água, né? O principal, né? Que não pode faltar. Tá aqui, pessoal. Letra A aqui, ó. Já preenche, né? A água. Não pode faltar nos mares e rios. Senão não é mar nem rio, né? B, é onde desenvolvemos cultivos agrícolas. É onde desenvolvemos cultivos agrícola. Aonde que a gente desenvolve isso? No solo, né? Tá aqui, ó. Solo, né? No solo, onde a gente faz a plantação de folhas, de vegetais, né? De árvores, né? Quem gosta de fazer plantação... Deixa eu liberar aqui para o Arthur. Oi, Arthur. E que páginas vocês são? 272. Página 272. A atividade ali. Já respondi a A, que é a água, e o B, que é solo. Agora eu vou nascer. Quem tá falando, pode falar. Oi? Por que você ligou meu microfone? Oi? Por que você ligou meu microfone? Não tô ouvindo. Não ouvi direito você, Esther. Por que você ligou meu microfone? Ah, é porque eu fui... Quando eu fui para ligar o do Arthur, mudou a tela, às vezes acontece isso aqui, por isso que às vezes eu não consigo e tem vezes que eu consigo ligar de vocês. Eu fui ligar do Arthur que ele levantou a mãozinha, mudou a tela e você apareceu na frente, aí eu cliquei. Mas pode se ligar. Então, continuando ali. Letra C. São erguidas sobre o solo para as pessoas morarem, trabalharem, se divertirem, etc. O que tem sobre construções, que são os parques, são as casas, que são erguidas, os shopping centers, que são erguidos por uma melhor comodidade dos seres humanos. D. É um elemento essencial para a vida, pois precisamos dele para respirar. É o ar. Sem o ar, nós morremos, né? Nós morremos asfixiados, gente. Uma das maneiras... Nossa, o ar foi o mais fácil de perceber. Uma das maneiras de perceber o ar, quando ele se movimenta, é... Vamos ver como é a maneira de observar. É o vento, né? Através do vento. Tá aqui, ó. Letra E. Através do vento, né? Que a gente sente aquela brisa geladinha no rosto, né? Aquele ventinho gelado, gostoso no rosto, né? Ele aquece o ar, gera energia e é fundamental para o desenvolvimento das plantas. É o sol. O sol tá bem aqui embaixo, ó. Sol, letra F. É o sol. É fundamental. A gente acha que esquenta demais. Tem dia que a gente até fala assim, nossa, podia chover um pouquinho, né? Mas não é bem assim. O sol também é fundamental. Não pode faltar. Elemento natural que protege o solo, fornece sombra e conserva a qualidade do ar, podendo surgir espontaneamente ou ser cultivadas pelas pessoas. O que pode ser, hein? Vegetação, né? Sem a vegetação nós não temos. Essa brisinha do vento, a chuva, nós não temos, não vai. Energia, né? Nós não temos a sombra para nos proteger dos raios do sol. Então, a vegetação é muito importante. Tanto que não podemos desmatar, tirar a vegetação da beirada dos rios, né? Já até falamos sobre isso aqui em outras aulas. E, última ali, que é a letra H. Podem servir como alimento para as pessoas, os animais, né? Plantas. Exatamente, Valentina. Plantas. É a primeira lá em cima, né? E aí, a principal que já vem respondida é a natureza, né? Então, cada letrinha dessa formou uma parte importante do nosso ecossistema, tá? Que é fundamental para a nossa sobrevivência. A construção, vegetação, água, plantas, o vento, o sol, o solo. Tudo isso é importantíssimo, tá, gente? Nada, nada aqui podemos viver, né? Podemos viver até um certo tempo, mas vai chegar uma hora que a gente vai precisar disso, tá? É interessante, natureza, né? É importante. Ok aí, todo mundo? Já preencheu a cruzadinha? Ok, João? Posso ir para a página 273? Também é atividade. Deixa eu só tirar. Ok, João? Dá um joinha para mim aí, onde você está? Eu estou na cruzadinha. Qual letra? Na F. Então, rapidinho. Oi, Arthur. Aí, já mudou a tela de novo, não é que eu fui clicar. Oi, Arthur. Posso ler a 273? Pode. Pode ler agora. Dois. Escreva três elementos naturais que estão retratados na paisagem da fotografia seguida. Na primeira, eu coloquei árvore, mato e folha. Na segunda, eu coloquei água, terra e luz. Que a luz é porque eu não tinha nada para escrever também. Ó, mas está correto, viu? Está correto, viu, Arthur? A minha sugestão, bem escrito, vegetação, nuvens e o ar. Olha as nuvens lá. Onde que tem a cruzadinha? Oi? Não, onde que tem a cruzadinha? Já posso aí? Oi? O ar está falando muito rápido, eu não entendi. Então, escreva aqui na tela, ó. Já estou colocando aqui na tela. Vegetação, né? Que eu vejo ali, que ele colocou plantas, né, Arthur? A gente colocou folha. Folha, né? Você colocou folhas, né? Mas não tem problema, está correto também. Nuvens, que eu vejo aqui na minha imagem, né? Aqui na foto, as nuvens. E o ar, né? Não vejo mais, tenho certeza que ele está presente. Porque se ele não estivesse presente, essa vegetação não existiria. Porque a vegetação também precisa do ar. Deixa eu ver se eu consigo colocar o de baixo também na tela. Olha lá, está as duas, tá? As duas respostas. Na imagem de baixo, o que você colocou mesmo, Arthur? Água, terra e luz. A minha tem água, solo e ar também. O ar, ele repetiu. A luz também, eu concordo com você. Luz também tem, porque até porque tem, está claro a imagem da foto e tem o arco-íris, viu? Desce um pouco a imagem, eu vou te mostrar onde é que eu vi luz. Ah, eu até sei onde você viu. Você viu no arco-íris, que eu também vi. Não foi? Tem o arco-íris? Tem. Olha no cantinho do lado direito. Bom, meu lado direito, né? É, o seu também, o lado direito. O seu lado direito aí. Ok? Posso subir a tela aqui? Eu ia... Não. Assim, ó. Ô, professora. Oi. É, eu quero perguntar o que a Vitória fez ontem. O que a Vitória fez? O que a Vitória fez? Não sei do que você está falando. Aquele negocinho assim, de orelhinha. Não vi, também não vi. Não sei mesmo. Esse aí, ó, olha pra Vitória. Deixa eu ver lá. É que ela não aparece aqui pra mim. Ah, agora eu estou vendo que ela mandou a foto. Ah, entendi. Você mandou no grupo, né, Vitória? Eu vi esse bichinho aí, bonitinho. Olha que lindinho. Você que fez, Vitória? Eu não vi nada. Eu vi no grupo. Pessoal, vamos fazendo aí, tá? Porque o nosso tempo está acabando. Desce. Desce. Se não, não vai dar tempo. Eu concluí geografia e eu preciso concluir geografia. Sobe, professora. Sobe a tela. Eu vou subir a tela aqui. Aqui, ó, Arthur. O arco-íris está aqui, ó. Ah, lá, o irmão da Vitória também está mostrando o que ele fez também, gente. Isso mesmo, Arthur. Aí é o arco-íris. Então, a gente percebe que tem luz, né? Bem lembrado. Então, na página 274. Aqui tem dois arco-íris, professora. Dois, né? É o reflexo do sol batendo nas gotinhas de água, né? Da cachoeira. Nós já falamos isso em ciências também, na pochila. Tem um aqui. O irmão fez esse. Um rabinho. Ok, pessoal. Vamos continuar aqui, senão eu não consigo terminar, tá? Eu fiz três arco-íris. Ó, eu voltei na atividade aqui, na página 200. 276, pessoal. Vamos lá na página 276. Porque essa é uma atividade importante. Ok? João, acompanha aqui a página 276, por favor. Vou ter que até otimizar nosso tempo aqui para poder dar tempo. Se você ficar alguma coisa sem responder, volta no vídeo. Depois eu vou compartilhar no grupo. E aí vocês voltam nessa página aqui, nessa parte aqui da atividade, tá? Para vocês responderem, ok? Vitória, está muito bonitinho seus bichinhos. Mas vamos voltar nas atividades aqui, por favor. Na página 276, pessoal. Até já fui direto na página 276. Página 276. Vou repetir. Aqui. É sobre os recursos naturais, né? Ou seja, né? A primeira imagem que eu tenho aí, ó. Recurso natural. A formações de vegetais, né? E para que serve, né? Aí eu tenho algumas sugestões. Serve para utilizar para a produção de móveis, papéis, lápis, né? Para isso que serve, né? Para fazer casa, construções, né? Tem uma variedade muito grande para que serve essa plantação que vocês estão vendo aí na imagem aí, né? Então, são formações vegetais, né? Que vocês estão vendo aí. E aí eu tenho... Da água aqui, ó. Que o Arthur tanto falou. Recurso natural. Água. Para que serve? Utilização da água. Para os peixes, para a agricultura, para a indústria, para domésticos, né? Nossos usos em casa, né? Matar nossa sede, né? É para isso que serve a água, né? Tem mil e uma necessidade e função. E aí... Pronto, acabou. É a última página. Depois vocês voltam aí e assistam novamente se você não conseguiu pegar. Ou na pochila tem resposta também, viu, gente? Recurso natural. O que eu estou vendo aqui? É o solo, né? É a terra, né? Para que serve? Para a plantação, para a construção de tijolos que usa na cerâmica, né? Canecas, tigelas, pratos. Ou seja, nossos utensílios domésticos, né? Então, o solo é muito importante. Até é sobre o solo que nós construímos nossas casas, né? Olha a importância. Eu não consigo construir sobre a água, né? Vai ficar mexendo lá, né? Até constrói, mas não tem a mesma estabilidade que o solo. Ok? Eu vou compartilhar aqui. Nessa daqui de baixo, eu não sei fazer não. Qual? Fala a página. 276? 77. 77 é para você desenhar. Para você fazer um desenho aí, ó. Faz um desenho aí de um recurso natural. Fica que eu não sei nenhum recurso natural. Ué, o solo, a água. Acabamos de falar. A formação vegetal. A formação vegetal. E a formação vegetal. E a formação vegetal. Ô, Arthur, você pode fazer uma vegetação. Você pode fazer uma vegetação bem bonita aí. Esses são os recursos naturais. São um desses três opções que você pode fazer aí, tá? Bom, gente, é isso por hoje, né? Hoje não, né? Daqui a pouco nós voltamos de novo. Professora, coloca lá na água de novo. Na água? Ok. A água. Tá bem na água. Pra que que ela serve? Pra agricultura, indústria, na utilização doméstica, né? Nós utilizamos a água em casa, né? E aí, aqui, ó, nós temos a formação vegetal, né? Vegetação, né? Pra que que serve? Construção de casas, de imóveis, de papéis, de lápis. O lápis que você utiliza. Ok? Se vocês quiserem, vocês podem voltar o vídeo. Tire o compartilhamento e poder dar tchau pra vocês. Se vocês quiserem, vou dar duas sugestões antes de encerrar. Vocês podem me mandar um áudio e eu respondo, mando a resposta, digito a resposta pra vocês. Ou tem na apostila também, tá, gente? Ou também assistir novamente o vídeo.